Fala galera, it's me. Pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, essa daqui é a Maitê. Esse é um vídeo triste, tá? É um vídeo de despedida. Ó, a gente foi convidado pra ir num evento, só que assim, pra gente chegar mais rápido, a gente tem que ir de avião. Só que eu nunca voei, eu nunca andei de avião. Então esse é um vídeo de despedida, porque obviamente eu vou morrer. Ela vai dar sorte, ela vai ficar viva, mas eu vou morrer. É lógico que eu vou morrer. E esse é o meu primeiro voo, vou mostrar tudo pra vocês, desde a entrada. Pode filmar, né? Então eu vou mostrar tudo pra vocês, entrando. E pra quem ainda não viu meu cabelo careca, né? Minhas calvícies. Ó, ó. Ai, não vai ser um vídeo sério. É isso galera, acompanha. Era a Sema de Luz, não deixou falar. Vamos esperar. Eu achei que era blogueira. Última chamada. Se tiver aí, já no pedo, passageiras vagando ou três noves. Tchau. E aí, já no pedo. E aí, já no pedo. Tchau, tchau. 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 falação, foi mais paisagem mas não se preocupa, que eu tava bem nervoso não teve como falar muita coisa mas não se preocupa que os próximos vídeos vai ter bem falatório se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com seus amigos, manda nos grupos, manda no facebook compartilha com todo mundo aí não esquece de se inscrever, tá? Se inscreve aí no canal deixe seu like, muito obrigado galera, valeu, tchau ah, e se inscreve no meu instagram que é esse que tá aparecendo aqui, eu não tô colocando o link na descrição, porque o youtube e instagram são concorrentes, aí se eu colocar o link o vídeo não sobe, e é isso galera muito obrigado, me segue no instagram é bem legal, você vai gostar, valeu galera tchau Música 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 Música